Daí, senhores senadores, senhores senadores, a minha mais absoluta decepção quando tomei conhecimento há um mês de uma decisão da sexta turma do STJ, que julgando um habeas corpus, o habeas corpus de número 154.801, entendeu ser aplicável a suspensão condicional do processo aos crimes cometidos com violência doméstica e familiar contra a mulher. A decisão do STJ altera o entendimento anterior, afinal, a Corte deliberou que a Lei Maria da Penha é compatível com a Lei de Juizados Especiais, que permite a suspensão de pena quando a condenação for inferior a um ano. Suspensão essa, que cumpre ressaltar, é expressamente vedada na Lei Maria da Penha. Só que, entretanto, a Lei Maria da Penha não revoga expressamente o dispositivo contido na Lei de Juizados Especiais. Diante desse quadro, estou apresentando um projeto de lei ao Senado da República, ao Senado Federal, que propõe a alteração da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, de modo a explicitar a proibição de aplicação da suspensão condicional do processo aos crimes regidos pela Lei Maria da Penha. Como já foi dito anteriormente, ainda que numa velocidade inferior ao desejado, a aplicação da Lei Maria da Penha vem contribuindo para mudar a cultura dos brasileiros e brasileiras. Dados do Sistema de Indicadores de Percepção Social, CIPES 2010, entre igualdade de gênero do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do IPEA, demonstram que 91% da população é a favor da responsabilização criminal do infrator nos casos em que a mulher sofre agressão de seu companheiro, mesmo que ela não apresente ou que retire a queixa. Tais dados indicam ainda que 78,6% dos entrevistados consideram que a Lei Maria da Penha pode evitar ou diminuir a violência contra as mulheres. Por isso, a importância do rigor da lei em fazer com que a penalidade aconteça, ainda que a pena seja inferior a um ano. Temos que proteger a família, proteger as mulheres, porque muitas das vezes essas mulheres não fazem a denúncia ou quando fazem, depois voltam atrás, porque são também intimadas pelos seus companheiros e dependem deles para poder sobreviver.